Muito bem, muito bem, sexta-feira, você termina a sua semana da oficina mecânica, fecha tudo, todo mundo vai embora pra casa, você resolve passar pra tomar aquela cervejinha, depois de duas horas que você tá tomando aquela cervejinha legal, liga aquele cliente que fez aquele serviço naquele dia com você, que você entregou pra ele o carro naquele dia, ele colocou o carro na estrada, afinal de contas ele gastou uma grana, revisou o carro dele, colocou as peças que você forneceu pra ele e na hora que ele tá 300km lá pra frente o carro dá pau, a pessoa fica invocada, fica, com razão, ninguém quer gastar dinheiro e ter problema, é ou não é? Mas problemas acontecem, e foi o caso, aqui ó, dessa Saveiro, trocou o kit de correia dentada, fez uma revisão e, de uma hora pra outra, o motor para de funcionar, chega aqui na oficina, a gente tira a capa, a correia não tá mais aqui na polia, o que aconteceu? O que aconteceu? Isso foi na sexta-feira, hoje é segunda-feira, ninguém mexeu no carro e eu já acordei cedinho que eu ainda tô aqui em BH e vim cá pra dar uma olhada, eu quero saber o que aconteceu, onde a gente errou, o que aconteceu? Será que a gente vacilou no aperto da peça? Será que a correia arrebentou por algum motivo? Foi contaminada por alguma coisa? Não dá pra saber, porque aqui ó, tirando só a capa superior, dá pra ver a correia solta ali dentro, mas não dá pra saber o que aconteceu, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse carro no elevador, desmontar a correia de acessórios, tirar a capa e ver o que aconteceu, a vantagem é que o dono desse carro fez serviços e peças aqui conosco, então não tem essa, se o problema for peça, é problema nosso, se o problema for mão de obra, é problema nosso, então é aquele negócio, o cara só entrega o carro e o filho, toma que o filho é seu, né? Como o cliente não tem nada a ver com isso, já mandamos o reboque buscar o carro, o cliente não teve despesa com o transporte do carro, já trouxe o carro pra oficina na sexta-feira, o carro chegou quase 11 horas da noite, abriu, recebeu e aí sim a gente vai ver de onde vem esse problema. Bora lá? Bom, colocar agora a assaveira no elevador. Será que você vacilou aí na montagem? Acho que foi, hein? Será, hein? Será? Será que a batata vai assar pro seu lado aí, irmão? Será que empenou essas válvulas tudo? Aí vai dar ruim demais. Isso ele corte, hein, viu? Já pensou? Ai, maravilha, hein? Bom, não vamos sofrer por antecedência não, a primeira coisa que eu quero fazer, o carro tá no elevador, colocar sapato, tudo bonitinho, calçar, levantar e ver, né? Desmontar aqui com o rei de acessórios, desmontar as capas e ver. Eu vi um caso desse, sabe o que aconteceu? O tensor. O tensor desmontou. O tensor da correia dentada desmontou. E é dessa mesma marca. Então, ele desmontou um franqueado lá em... Foi onde? Londrina. Londrina, se não me engano. Desmontou, mas foi só isso. Vamos ver o que aconteceu aqui. Desmontou, cara. Não sei porquê, mas vamos ver. Nesse aqui o que foi. Bom, tirando aqui, Correia auxiliar. Já dá pra ver que a correia tá toda dobrada aqui dentro, ó. Ela dobrou, mas ainda não dá pra saber o que aconteceu. Vamos tirar aqui a capa. Quer ver? Qual que é a chave que você tá usando pra poder movimentar aqui? Bom, pessoal, aqui soltamos o tensor. O tensor tá perfeito, não quebrou o tensor. O que aconteceu foi que o comando de válvulas, parece que ele quebrou ou travou, porque ele não tá movimentando não, né, chefe? Tá travado o comando. Ó. Não movimenta, tá travadão. Tá quebrado. Primeiro que ele tá quebrado, né? Tá quebrado, tá tendo esse movimento. Tá apertado. Tá bambu, não. Tá apertado e quebrou. Alguma coisa, deve ser algum problema, talvez, de lubrificação, alguma coisa. Não tem nada a ver com o serviço da correia dentada. Trocar a correia dentada não quebra o comando. Tá? Não faz ter problema de lubrificação. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que agora é aquele detalhe. São os riscos que a gente corre, né? Primeiro, de um cliente entender. Às vezes, uma oficina mecânica trabalha lá, cobrando 70 reais pra trocar uma correia dentada. E na hora que depara com a situação dessa daqui, e aí, como é que fica, né? Mas aqui, ó, obviamente, que não tem nada a ver com a troca. Correia nova, tensor novo, tudo bonitinho. Respeitando, o tensor tava apertado e tal. Mas aqui, ó, essa peça, por algum motivo, falha de lubrificação ou o que for, travou esse comando. Então, vamos desmontar aqui, tirar essa tampa e ver o que de fato aconteceu. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Puxa aí, puxa o berçote, a tampa aí. Tampinha. Ah, tá preso aqui. E vai ter que soltar a polia pra ele poder sair, que ele fica preso na cama. Vamos soltar a polia. Falta pouco, pessoal. Falta só um pouquinho. Tá quase, pessoal. Tá quase. Vamos tirar esse... A ansiedade é tão grande pra ver o que aconteceu. Que aí, ó... Vamos lá. Vamos pro pessoal aprende depois a desmontar em casa, hein? Tem que soltar os parafusos da tampa. Tem que soltar a polia. E tem que soltar esses dois parafusinhos 10 milímetros aí, ó. Que seguram a capa interna da correia. Olha o cabeçote. Vamos ver o que aconteceu aqui. Hum... Travou por falta de lubrificação, filho. Falta de lubrificação. O comando travou aqui, ó. Ó. Fundiu, pessoal. Isso. Fundiu. Fundiu o comando na tampa. Isso é comum de acontecer nesses motores. Já vi isso acontecer. E olha só como é que ele tá de borra. Olha a sujeira desse motor. Olha a borra, filho. Tá vendo a quantidade de borra aqui, ó? Aí. Essas borras vem, entopem os canalzinhos de lubrificação. E... Fund. O problema de lubrificação, pessoal. Aí. Detonou. A tampa, ela é o mancal. Olha como é que arrancou o material. Esse cabeçote aqui é perda total por falta de lubrificação. Tá vendo aqui a galeria de óleo, pessoal? Aqui, ó. Essa aqui chegou a tampar, ó. Ah, é. Tampou a galeria. É. Tampou a galeria por causa do material que a gente tava lubrificando. Aqui, ó. Normalmente é assim. Aqui tava lubrificando. Mas esses dois aqui, ó. Segundo mancal, faltou lubrificação. É. E aí travou o comando e a correia saiu. Não tem nada a ver com o serviço de correia dentada. Problema de lubrificação. Você cria um canal de mecânica em 2006. Antes de qualquer outro canal existir pra falar de carro no Brasil. Um dos primeiros no mundo. Com toda boa intenção no coração. Que é ajudar as pessoas. Esse menino aqui, ó. Esse menino aí, ó. O Chuca, ele batia mais ou menos aqui assim, ó. Em mim. Era, né, Chuca? Hã? Era, mais ou menos assim, dessa altura. Era, né, grande. Só tinha verdade. É. Aí você faz um conteúdo bacana pro pessoal. Dá dica de mecânica pro pessoal não ser enrolado. Dá moral. Faz vídeo bacana ensinando como que troca a correia dentada. Você ajuda o dono do carro. Você ajuda o mecânico. E aí, o que você espera? Que a galera seja ponta firme com você. Te ajude. Aí, eu brinquei, né. Falei, ah, vou pegar essa lasanha aqui. Um VTS. Um Kisara VTS. Vou comprar. Vou colocar um videozinho no Instagram. Porque jamais vai chegar a 10 mil em 24 horas. Não. Chegou em 10 mil em menos de uma hora. Menos de uma hora. Todo mundo querendo que eu compre o carro. Tipo assim, ó. Se ferre a DG. Compre isso daí. Um comentou assim, olha. A DG compra, pega e faz uma horta nele. Tá achando que é brincadeira? Faz uma horta. Tá aqui o comentário do cara. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Vocês estão achando que eu tô brincando. Olha como é que, ó. O Sandro Bárbara aí, ó. Compra a DG. Faz uma horta dentro. Olha como é que os caras são muito amigos. Mas aí, rapidinho. Eles curtem, compartilham, comentam. Quase 500 comentários. Em menos de uma hora. Todo mundo sabe que eu vou pegar a lasanha mesmo. Que é pra gerar conteúdo pro canal. E a gente vai brincar com esse carro aqui. Esse carro é um Kussara VTS. Que era do Cirilo. Ele pegou um ZX, né? Pegou um ZX da K. E esse dele aqui tá parado. Eu vou levar lá pro Vinhedo. Vamos brincar. Fazer uma revisão legal. Colocar um radiador mais parrudão. Ver o que dá pra poder fazer. Pra extrair mais potência dele. Se tem alguma coisa de fora. Algum comando fora. Pra brincar. E de repente, a gente vende ele no futuro aí. Pra quem gosta desse carro. Tá bom? Queria dizer pra vocês que, obviamente, eu sei que a galera apoia. O pessoal quer ver conteúdo, né? Ninguém quer me prejudicar, obviamente. Mas, eu sei. No fundo, no fundo, tem uma pitadinha de maldade. Eu sei. Mas aqui, chefe. Nós vamos pegar essa bagaça aqui, ó. E ela vai ficar torope. Bom, vamos deixar a lasanha de lado. E voltar aqui, no caso, desse cabeçote, né? Você leva seu carro pra oficina mecânica. Faz uma manutenção legal, pô. Investe uma grana. Coloca o que há de melhor. Coloca um kit de correia top. Coloca um óleo, um dos melhores do mercado. Coloca um filtro de óleo top. E aí, logo depois da revisão do problema. Todo mundo quer encontrar um culpado. De quem é a culpa? A oficina, por ter prestado um serviço de qualidade? Colocado a especificação? O óleo especificado, tudo bonitinho? Colocado a peça correta? Ou o dono do carro, que, às vezes, era um pouco relapso na manutenção? Porque, já que é do carro há muitos anos, ele trocava o óleo. O óleo do motor chegou a dar borra, como vocês viram. A gente desmontou aqui a tampa de válvulas. Tinha bastante borra. E aí, quando coloca um óleo de qualidade, esse óleo com o poder detergente que ele tem, ajuda a limpar o motor. E o que pode ter acontecido aqui? Eu imagino, pessoal, que o óleo de alta qualidade, com alto poder detergente, que é um motor específico, soltou a sujeira e ajudou a soltar, a limpar o motor. E isso pode parar na trompa de aspiração. Parar na trompa de aspiração dificulta a lubrificação. E quem vai para o pau primeiro? Cabeçote. A culpa é da oficina? Jamais. Só um imbecil para poder acreditar que a oficina mecânica tem culpa por colocar um óleo de qualidade e dar problema no motor. Não. O problema aqui, o problema do Brasil é falta de manutenção preventiva. As pessoas não trocam óleo, não usam o aditivo no sistema de arrefecimento, não colocam o óleo correto, colocam sempre o mais barato. E aí, quando traz um lugar de qualidade, pode dar um BOzinho desse aí que vocês viram. Um BOzinho, né? Um BOzão. Agora, será que o cliente vai entender? Ou será que vai ser aquele ranço? Vai ser aquela situação chata que o cliente fica chateado com a oficina quando ele não consegue olhar para a própria manutenção que ele dava no carro. Uma dúvida hoje, recorrente na High Torque, né? Depois de a gente lançar também os dois produtos, né? A gente lançou o líquido de arrefecimento e o aditivo. E o pessoal fica perguntando qual que eu devo usar no meu carro. Pessoal, se quer obedecer a norma, aquilo que manda no seu manual, usa o base etnoglicol, tá bom? É o nosso aditivo concentrado. Mas se você já tem um carro, está aí com seus três anos de uso ou mais, você pode usar o polímero, tá? Eu particularmente prefiro. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, esse radiador aqui, que é de um Vectra, que está aqui. Vocês estão prestando atenção aqui, ó. Olha aqui na parte plástica. Pra quem já viu válvula termostática de plástico, tá vendo como é que resseca? Isso aqui, pessoal, é ataque do glicol. É um tipo de álcool. Ele ataca componentes plásticos. O PA66, né, feito, utilizado na injeção de plástico, dessas capas, molduras, carcaças, ele tem que ter um tratamento pra resistir ao ataque químico do etnoglicol. Por um tempo resiste, mas com o passar do tempo, não aguenta. E aí acaba quebrando nessas junções, né, nessas tubulações. Começa a vazar na união com o metal. Então, é comum acontecer isso. Já o base polímero, né, que é uma tecnologia sem o etnoglicol, não deixa isso aqui acontecer. Não acontece esse ataque químico. Porém, não protege contra anticongelamento, né. No Brasil, a gente não vê muita aplicação pra um anticongelante. Mas, porém, tem gente que quer utilizar aquele produto que é recomendado, que tá no manual. Então, vamos fazer o seguinte, se o seu carro tem 3, 3 anos, até uns 4 anos, utiliza ali o recomendado, se você é sistemático com isso. Eu, particularmente, uso o polímero tranquilamente em vários carros. Mas, por exemplo, se o carro tá ali, é, tudo original, tá na garantia e tudo mais, você vai usar etnoglicol. Beleza? Ok? Não dá pra eu chegar pra vocês, eu não posso ficar com a responsabilidade de falar, podem usar o polímero em todos os carros. Eu não posso falar. Eu queria falar isso pra vocês, mas não posso. Você é que cuida do seu carro, quer usar aquilo que a norma manda, aquilo que tá no seu manual, aditivo concentrado, high torque, base etnoglicol, mais uma vez, pra ficar bem, pra fixar na sua cabeça. Mas se você quer utilizar um produto com melhor troca térmica, que não agride os componentes plásticos, a gente tem o nosso base polímero. Muito bem, pessoal, de volta aqui na Unidade Barão, hoje, terça-feira. E, novidades aqui do nosso caso, hoje tá cheio aqui, pra variar, tem mais... Não, esse aqui não conta. Tem mais um Jetta lá no fundo. E aqui no nosso caso aqui, ó, o caso desse carro, veio o dono aqui hoje, pra ele poder ver o que aconteceu com o carro. O mais interessante foi que depois ele comentou aqui, na estrada, ele viu a luz de óleo piscar, acender, ele parou, verificou o nível de óleo, o nível de óleo tava ok, e ele continuou. O carro até chegou a querer avisar pra ele que ia dar BO. Mas como é que o dono, o leigo, vai imaginar, né? Então, na verdade, aqui é um problema de lubrificação, com certeza causado por borra, não tem um outro motivo, né? Coloca um óleo de qualidade, o que acontece? Soltou essas borras aqui, ó, o tanto de borra solta aqui, ó. Soltou, entupiu a trompa de aspiração e bateu o motor, né? Bateu a parte superior, parece que a parte de baixo não dá pra saber o que aconteceu. Mas foi interessante, o dono do carro veio aqui, e pra ficar mais tranquilo, como é uma pessoa de idade mais avançada, a gente falou com ele, o senhor tem algum filho, algum parente, algum amigo, que entenda de mecânico, pra poder vir aqui com o senhor pra gente conversar e mostrar pra eles? É pra ficar uma coisa bem transparente, porque senão, fica simples, né, enrolar as pessoas aqui, não. Traz, traz, pra poder provar com A mais B que não tem nada a ver com a troca da correia dentada. A correia dentada pulou, pulou fora, porque o comando travou. Vocês conseguirem entender? É isso aí, são os problemas que tem nas oficinas mecânicas, né? Podem acontecer. E aqui, ó, mais um EA, fazendo manutenção, mais um motorzinho EA, o polinho que tava aqui ontem já ficou pronto. Esse aqui tava com um barulhão na suspensão, parecia que ia desmontar, cara. Na verdade, era só a bieleta, né? Só a bieleta? Só a bieleta. Dá pra você ver. Só a bieletinha, acabou a barulheira. Às vezes você acha que tá tudo quebrado, né? E na verdade é só uma bieleta. Aqui, mais um Jetta. E aqui, já trocou o radiador? Ainda não, né? Não, ainda não. Ainda não, né? Ah, tá. Então esse aqui ainda vai receber radiador, tem uma fielder ali também, fazendo manutenção. E aqui é muito comum, a galera aqui de BH sofre muito. Lembra quando eu mostrava nos vídeos que eu gravava aqui em BH, aquele problema de contaminação por minério na correia dentada? Esse motor tem corrente de distribuição, não tem correia dentada. Mas ele tem uma correiazinha, pequenininha, que aciona a bomba d'água. E ela também resseca com minério e estraga lá a engrenagenzinha que é tocada por ela. É, estraga também. Quem tem Jetta e mora em Belo Horizonte, tem que ficar atento. Qualquer motor TSI desses quatro cilindros aqui que tem esse sistema de bomba d'água tocada por correr, tem que ficar esperto, beleza? Eu acho que tá bom. Acho que tá legal, né? Bora, então, de repente, eu não sei se dá pra editar esse vídeo pra colocar no ar, ou se eu continuo gravando em Vinhedo. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Agora sim eu vou finalizar o vídeo. Eu tive que voltar pra São Paulo, mas foi confirmado aí o problema lá do... da Saveiro, né? O que aconteceu. Ela simplesmente tava tomada de borra. Tirou o cárter. Dá uma olhadinha nas imagens aí, ó. O pessoal mandou pra mim a foto, as fotos aí depois que removeram o cárter do motor. E aí tá tomado de borra. O que que deve ter acontecido aí? Obviamente. Colocou um óleo de qualidade, um óleo com poder detergente maior, que é o caso do óleo da Motu, um óleo de qualidade superior. E aí ele vai soltando a borra. E aí entupiu a trompa de aspiração. De quem é a culpa? Bom, não tem uma culpa, né? A culpa, às vezes nem é culpa do dono. Às vezes ele levava o carro numa oficina mecânica que não colocava o óleo correto. Ou às vezes utilizava, postergava a troca. Tem oficina mecânica que cobra a troca de óleo e não troca o óleo. Tem tanta coisa que pode ter acontecido. Ou até mesmo, o dono do carro ficou um pouco mais relaxado com a manutenção. E aí, formou borra, fez uma manutenção, trocou uma correia dentada, troca de óleo e aí acontece essa tragédia aí no carro. Vamos lá, vamos recapitular aqui antes de encerrar esse vídeo. Veja bem, às vezes você leva o seu carro pra uma oficina mecânica, seu carro tá funcionando normalmente. Funcionando normal. Aí você troca a correia dentada dele, pega a estrada e aí, por um motivo qualquer, a correia soltou ali, soltou da polia. Ah, mas a correia pulou, o serviço da troca da correia dentada não foi bem feito. Vocês viram que não tem nada a ver? Viu o que aconteceu? Faltou a lubrificação por causa da borra, travou o comando de válvulas, o comando de válvulas travou, fundiu, o vira-brequim continuou girando, fez a correia soltar da polia do comando de válvulas e aconteceu o que aconteceu. O dono do carro, primeiro momento, é leigo, já vem com os cachorros zangados já. Quero saber quem é que vai rebocar meu carro, quem é que vai pagar meu prejuízo? Tem de tudo, é ela. E a gente tem que baixar a bola, não sabe o que aconteceu, pagamos o reboque dele da cidade interior, porque ele não tem seguro, até a oficina, mais de 700 reais de reboque, porque pulou a correia, a correia está fora do lugar, né, a hora que chegou, não tem nada a ver. falamos com o dono do carro se ele quer mandar algum mecânico conhecido dele, familiares, quem for, para poder acompanhar de perto com a gente o que aconteceu, né. Depois o dono do carro até mesmo falou que na estrada chegou a acender a luz do óleo com ele, mas ele postou o carro, olhou o nível do óleo, estava ok, então ele continuou rodando. Então se a luzinha de óleo acende com você, se tem problema de acender a luzinha de óleo no seu carro, está dirigindo, ele acendeu, é porque tem problema de lubrificação, tá. Então não insista em rodar, mesmo que o nível de óleo esteja bom. Aquela luzinha não quer dizer que tem óleo ou não, ela indica falha de pressão de óleo. Beleza? Gostou do vídeo? Muito bom. Isso fala um pouquinho da realidade da oficina mecânica, dos problemas que podem acontecer. Estou de volta, hoje é dia de entregar o escorte do Rodrigo, quero entregar para ele, eu queria entregá-lo no evento, lá no The Underground, mas ele está ansioso demais com o carro, eu vou entregar para ele o carro é dele, então eu vou entregar o carro para ele agora, já que ele quer fazer algumas coisas para poder levar lá no The Underground, beleza? Um abraço para vocês e fiquem ligados, hoje, hoje é o que? Hoje é quinta? Quinta-feira, esse vídeo vai ao ar na quinta-feira e já, talvez no sábado, já tem o vídeo aí do escorte, beleza? Um abraço e até mais.